Oi gente, eu sou a Dani Martinez e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu vou apresentar pra vocês algumas dicas. E fica ligadinho que também tem DIY no vídeo de hoje. E todas as dicas são utilizando o vinagre de maçã. Aquele que você compra no mercado mesmo. E eu vou começar dando a primeira dica, que é bem legal, que é pras unhas. É gente, o vinagre é milagroso pras unhas. Após fazer elas antes de esmaltar, mole o algodão no vinagre de maçã puro e vai passando bastante nas unhas. E aí é só esperar secar bem e já pode esmaltar. Outra dica mega útil. Antes de passar o esmalte, o ideia é você proteger ainda mais suas unhas utilizando base. Prontinho, agora você já pode passar a sua cor de esmalte preferida. E agora já com as unhas lindas, ninguém sabe que você passou vinagre ali por baixo. Você tá fortalecendo as suas unhas, acelerando o crescimento, retirando o amarelado. Vai ficando ali uma cor bem bonita cada vez mais. E o melhor de tudo, a duração do esmalte é muito maior. E a segunda dica com o vinagre de maçã é para os cabelos. A acidez do vinagre, gente, ela fecha as cutículas e deixa ele mais macio, com mais brilho e menos volume. E é muito fácil de usar. Você vai lavar seu cabelo primeiro com o shampoo comum que você tem costume. E depois, junto com o condicionador, você vai colocar algumas gotinhas de vinagre e passar no cabelo e enxaguar normalmente. A Forever Liz já pensou na gente e fez o vinagre de maçã capilar. E esse daqui é mega perfumado. E não vai deixar o seu cabelo cheirando salada, né? Depois que lavar o cabelo com o shampoo e condicionador comum, retire a umidade com uma toalha. Em seguida, borrife o produto diretamente nos fios. E vai espalhando com os dedos em todo o comprimento. Depois é só finalizar com o secador, porque este produto também é protetor térmico. É, gente, ele é mágico, porque funciona como uma selagem capilar. Ele hidrata os fios, facilita o pentear, controla o pH e ajuda a combater as pontas duplas e o frizz. E também abaixa o volume do cabelo. Olha aí o meu antes e depois, gente, já com os meus cachinhos. E, gente, ele funciona pra todo tipo de cabelo. Pra loira, morena, ruiva, liso, ondulado, cacheado e, inclusive, é liberado pra quem usa a técnica low pull. E o custo é muito baixo, pensando aí no benefício e na durabilidade. E eu vou deixar o site deles aqui embaixo na descrição. Corre lá, aproveita e compra já o seu vinagre capilar de maçã. E voltando agora pro vinagre de maçã, aquele de cozinha, gente, ele também é muito bom pra pele. Ele ajuda a reduzir as olheiras, manchas de pele, acnes e oleosidade. Pra isso, faço uma misturinha com 25ml de vinagre com 50ml de água filtrada. E aí é só molhar o algodão nele. Eu já tô usando aqui o próprio para o rosto. E eu já vou passar esse algodão aqui facial. Vou molhar na misturinha e passar direto no rosto com ele 100% limpo. Deixe ali agindo por 10 minutos e enxágue muito, muito bem mesmo em água morna. Pode ser ali durante o banho. Aí você pode passar essa misturinha no máximo duas vezes por dia. E pode guardar esse aqui que você fez em um recipiente com tampa. E depois você já tá pronta pra arrasar na make e sair toda bonita. Ah, gente, usando essa mesma misturinha, você pode também passar nas axilas pra diminuir as manchas. E pra guardar todos os seus produtos ali no banheiro e ficar bem bonito, tem uma ideia super legal. Vamos reaproveitar um pote de sorvete. E usando uma régua, nós vamos fazer desenhos bem certinhos aqui, bem retinhos. Vai desenhando aquelas partes vazadas iguais de um caixote. E usando o estilete com muito cuidado, é só você retirar toda essa parte. Ficando assim, ó. Retire igual dos dois lados. E nas laterais menores, você faz o vazado, que são aquelas alças do caixote. Com tudo cortado, eu vou proteger por dentro com uma fita crepe larga. É só ir colando ali em toda a parte vazada e também na parte de cima pra proteger. Depois é só pintar com tinta spray na sua cor preferida. O meu, como vai decorar ali o banheiro, eu pintei de dourado, que acha que fica mega estiloso. E o segredo, gente, pra pintar com tinta spray, é ir dando borrifadas assim, com mais ou menos 20cm de distância. E prontinho, depois que pintar todos os lados e já estiver seco, você pode retirar toda a fita crepe e decorar como preferir. Eu tô usando essas pedrinhas autocolantes aqui, que ficaram mega fofas. Agora, além de decorar o banheiro, eu posso organizar todos os meus produtos. E aí, gente, vocês gostaram dessa ideia? Eu achei muito útil. E se você conhece mais alguma dica, comenta aqui embaixo, que eu quero saber. Quem sabe eu não trago a parte 2. E se vocês gostam de vídeos de dicas, como esse daqui, também comenta que eu posso trazer mais. Lembrando que o site da Forever Lee está aqui embaixo na descrição. Acessa lá, também tem as redes sociais deles pra vocês conhecerem todos os produtos. E eu vou ficando por aqui. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.